Eu acho que lutar em casa, eu sempre lutei com a torcida contra, eu sempre lutei no estado dos outros. É diferente você lutar com a torcida a favor, eu não sei como é que eu vou me comportar, mas eu não quero pensar sobre vitória e derrota, porque quem gosta de mim de verdade, as pessoas que gostam realmente de mim, vão continuar gostando de mim, dependendo da vitória ou da derrota. Então assim, eu só espero fazer um bom trabalho e se Deus me achar merecedor da vitória que ele me dê. E se Deus quiser, eu vou dar o meu melhor para sair de lá com o braço levantado no final, e respeitando o meu oponente, respeitando sempre tudo aí e a todos, mas eu quero galgar cada vez mais meu espaço no UFC. Comecei a perder um pouco mais cedo o peso, mas sempre quando o peso não sai no corpo, eu começo a dar uma chorada, tem que sair para algum lugar, nem que seja pelos olhos. Então quem sofre mais aí é Bruno Machado, meu irmão Zasco. Eu não teria nada disso se não fosse ele, que está me acompanhando agora nessas últimas lutas aí, para a final do TUF, para o São Cecília, para essa luta agora. Sem aquele cara, eu acho que não renderia nada. E também a pessoa que me ajudou desde o começo da minha carreira, que foi o Patrício Pitbull, um cara também que me apoiou muito, sempre ele não pode estar no meu camp para ajudar na minha preparação, mas ele sempre está no meu coração, sempre pergunta como é que eu estou, sempre preocupado comigo. Então eu acho que isso é o mais importante das amizades que eu faço. Então eu tenho vários amigos aqui à minha volta, não tem como citar nome, que eu acho que eu passaria a noite inteira aqui. Então mesmo sendo um feriado, estar aqui fazendo a preparação física para continuar aí a grande batalha, eu acho que o sofrimento maior é isso, é o treinamento, a luta, é só um detalhe a mais. Tecnicamente eu acho que eu priorizei muito a parte em pé, graças a Adel, o Sierra Ivan, que são os treinadores de boxe, eu parei mais a parte de trocação, a parte de kickbox, a parte de Muay Thai, foquei mais na parte do boxe mesmo, literalmente falando. Isso não quer dizer que eu não queira dar uma ajoelhada lá, queira chutar, eu vou chutar, eu quero dar ajoelhada aérea. Eu ainda penso em nocautear alguém com joelhada aérea, quem sabe não seja essa luta aí, e venha o nocaute novamente, o bônus da noite. Então assim, eu estou priorizando mais a parte do boxe, que é onde eu tenho mais carência, onde eu mais preciso. Então assim, eu espero, sem esquecer do meu jiu-jitsu, que eu sou faixa preta, dois danos, seis anos faixa preta. Eu acho que a parte técnica não poderia estar melhor. A gente tem excelentes atletas de chão, inclusive agregado agora a gente, agora o Braga Neto, mas chato pra caralho, mas é gente boa. Tem o Bruninho, Bruno Frazato, que está aí também ajudando na parte de chão. Sem contar com os caras, os fenômenos aí da trocação. Tem o Leandrinho, o Leandro Pitbull também, que é da parte do agarrado, a parte do jiu-jitsu muito forte. Tem a parte de trocação, strike, tem Jonas, Patrick, Patrício, Shaman, Matheus, se eu for falar aqui, Júnior Preto, se eu for falar aqui, eu vou passar o dia inteiro aqui falando desses caras, que além de serem meus colegas de treino, eu posso vê-los como fãs também. Fãs e eu como ídolos também, eu tenho eles como ídolos, como espelho pra mim. Eu sempre chego, tenho a humildade de chegar lá, pô, Jonas, me ensina esse chute aí, eu quero fazer na minha luta. Pô, Matheusinho, me ensina esse golpe aí, pah, Shaman, essa joelhada aí, como é que tu coloca na luta, não sei o quê. Eu sempre tenho a curiosidade de ficar perguntando aí o que eles fazem de melhor. Eu acho que eu vou copiando pra mim e vou tentando sempre evoluir.